Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0, mapa na view, né cara? A gente tá jogando aqui o confronto entre equipes com os inscritos, a sala tá criada aqui, a sala é enorme. Eu não mudei as senhas, a senha tá normal. Eita, cuzão! Pulei um headshot de longe. M2 é automática, não é igual ao KSG, cara. KSG aqui de boa. KSGzinho, é? É? Quem quiser me matar, tá facinho, hein? Tô sem HP já. Eita, cara, o cara do meu time tocando granada em mim. Caralho, eu tô com 6 de HP, jovens. Me matem. Aê, me mataram. Me mandaram mensagem no WhatsApp. WhatsApp. Caralho, aí parabéns, jovem que me matou 3 na granada. Eu tô levando tiro pelas costas. Eita, cuzão. Tirei 99 de 1 ali. Me mataram na granada. Salve pro cara que me matou na granada que eu vou ver o nome no vídeo e vou colocar. Mas que especial pra esse cara um serve. Caralho, essa arma aqui eu nunca joguei com ela. KSG, maluco. É sim. KSG, velho. Vixe, os caras de KSG, mano. Mano, KSG tá ruim, sei lá. Sei lá, eu nunca joguei de M12, mano. Tô vendo que ela não é tão ruim assim, não, mano. Eita, porra, acertei nem acertei o cara na cabeça. A de perto ela é uma beleza, mas de longe... M12? É, KSG também. É foda que eu acerto o tiro nos caras e não mata. Olha o respawn, olha o respawn. Tá vendo que coisa linda, olha o respawn. Quando o cara tá no respawn, não morre. Ele fica piscando, não morre, cara. É uma bosta, velho. Odeio isso. Eles não tiraram essa porra ainda, velho. Eles não tiraram essa bagaça do respawn. Eu odeio isso, mano. Também odeio, velho. Nossa, tô 8 barra 5 de M12. Eu nunca joguei com M12, velho. Na moral, primeira vez que eu jogo com uma shotgun. Da hora, velho. A questão da pegada da arma, tipo, pra jogar PD deve ser monstro. PD, nossa, deve bagaçar aqui, mano. Eu nunca joguei de M12. Primeira vez mesmo. Eita, cuzão. 2 na granada, aí sim. Pipoca, double kill. Nossa, que cagando. Você viu? Parabéns, time. Você tá jogando bem. Olha só, M12. Cara, não me empresta só KSG. Eu quero ver. M12 é da hora, hein. Mas KSG deve ser 10 vezes melhor, né? Tá na base? Não, eu tô na base deles. Tô invadindo. Nossa, tem um cara lagado ali. Ou é eu? Ah, é um cara que eu matei e tá lagado mesmo. Porque eu acertei tiro nele e ele morreu depois de 3 dias. Nossa, tirei 1. 1. Você é louco, cara. 1. Acertei granada em cheio. Olha lá, o cara morreu depois de 3 dias. Ai, caralho. Eu acertei granada em cheio nele, mano. Foda que não vara ali, mano. Não vara mais nem fuder naquela caixa grande. Você caiu, fega? Eu não. Ué, apareceu que você acabou de conectar. Oxi. Que bugado. Meu time tá jogando bem, time. Parabéns, time. Vocês são bons. Vocês são bons, time. Nossa, olha quanto negro aqui. A M12, ela tira bastante HP, tá ligado? Estão rushando pela esquerda aqui. Esquerda, esquerda. Todo mundo rushando aqui, ó. Eita, cuzão. A gente mal sai da base e já leva headshot. Vou pegar umas armas do chão, mano. Porque arma do chão é vida, tá ligado? Olha só, respawn, mano. Respawn, maldito. Três kills. O último kill vai ser meu. Vamos jogar outra partida lá. Vamos jogar outra partida. Jogar junto dessa. Beleza, vou criar outra partida já aqui. Não vou criar outra partida. Vai ser a mesma sala aqui. Eu vou criar esses caras que estão aqui. Eu vou colocar outro mapa. Fala um mapa da hora aí, ô. Ok, de PD? É. Agora vamos jogar um PD. Pred. Um port, não sei. Pred, vamos colocar... Pred... Fábrica. Eu vou jogar de... Agora eu vou jogar de outra arma, cara. Eu acho que eu vou jogar de... De... K2. K2, K2. Aí vem aqui, pente extra rifle. E show de bola. Aí. Criamos as... Fabriquinha aqui. Fabriquinha. Eu tô de K2. Vamos lá, feiga. Vamos lá. Eita, granada aqui, mano. Vamos, vamos, vamos prestar atenção aí, time. Vamos prestar atenção aí, time. Ó, é assim que faz. Aí, você ruxa assim, time. Você ruxa desse jeito. E vai embora, time. Boa, time. Matou todo mundo já. Os caras só esperando. Esse inscrito é foda, mano. Salve pra todo mundo aqui, mano. Os caras é foda demais. Ih, foi mal. Foi mal. Foi mal, cara. Foi mal, foi se querer. Não quis te cegar por... Seguência. Os caras trocando arma na base aqui. Cara, para de trocar arma. Faz isso não. Vocês vão morrer assim. Ô, valeu aí quem me salvou aí. Salve pra você. Heart que me salvou. Salvou de novo. Me salvou duas vezes. Muito obrigado, cara. Você é muito firmeza. Ficar salvando eu. Caralho, mano. É muito grande essa porra aqui. Como que anda nessa, caralho? Achei aqui, ó. Aê, matei. Tirei 40. Tirei 40. 40. Ô, cara de M12 aqui, maluco. M12. Eu vou junto com o Fega. Porque o Fega é snipero. Cadê você, Fega? Onde você tá indo? Cara, nossa, você tá parado aqui, velho. Amoscando aqui, ó. Esse aqui. Você parado ali. Eu querendo ir atrás do seu. Nunca joguei nesse mapa, mano. Inomigo spoiler. Ah, tem caminho aqui também, mano. Eita, cuzão. Eu morri. Quem me catar na faca vai ganhar salve. Esses caras, mano. Ai, mano. Acho que não vai ter espaço em disco, mas vamos lá, né? Vamos lá. O Fega aqui, 30 barra zero. Nossa, ainda tirou 45 de mim. 45 não. 55. Aí eu só clico de VIP, tá ligado? Só clico de VIP, tá ligado? Aí eu só comecei a jogar VIP, essa muda foda, cara. Meu Deus. Meu Deus do céu. Jogo de VIP o dia todo. Cara, eu tô com 17 de HP, tem um maluco aqui. Venha, 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 venha. Isso, vem. Ah, era sniper, não! Ô, Fega, me abraça sniper aí depois. Já que você tá com sniper e tal. Vamos treinando aqui o LCK Gunner. LCK Gunner, pegou sua AK-47, está indo pro meio fundo e os caras que matou foi do lado de lá e eu não pude ter lá. Sou 4, bata 2, logo atrás do Fega, Fega, Fega. Errei, errei. Errei de novo, caraca, mano. Eu tô mesmo. Costa. Nossa, me mataram na faca, maluco. Meu Deus. Salve, mano. Meu Deus, me mataram pela costa de faca. Parabéns, cara. Nossa. Esse sim merece salve, mano. Me matou na faquinha. Na faquinha, cara. Sim, faquinha de passar pão, mano. Esse sim merece salve, cara. Parabéns pra você, mano. Você tá salvado pra caralho, mano. Depois dessa, velho. Nossa. Tipo, ele foi lá de fininho, assim, no meio de todo mundo e me catou na faca, cara. Caralho, velho. Aí sim, parabéns, velho. Nossa, você... Tá de parabéns, mano. Nossa, esse foi o primeiro cara que matou realmente na faca... Na faquinha de cortar pão, mano. Puta que pariu. Eu vou tentar catar na faca também. Só que faca... Minha faca é pá. Minha faca é pá. Nossa, já tomou uma. Tomou outra. Minha faca é pá. Tem mais cara ali, hein. Tem mais cara ali. Toma cuidado, tio. Vambora, time. Vambora. Vambora. Vambora, vambucha. Ó o cara aqui de camper aqui, ó. Ah, mano. Me catou na faca de novo, mano. Tinha mais dois caras de camper ali. Caralho, mano. Tinha mais dois caras de camper. Parabéns, 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 cara. Esses... Esses caras tá foda. Dá aí de novo, dá aí de novo. Dá aí de novo, dá aí de novo. De novo aí. Vou pegar a cara de qualquer um aqui, vai. Dropei. Olha aqui, mano. Não dropei pra qualquer um ali. Os caras... Os caras tudo de camper ali, mano. Meu Deus. Eu só vi depois. Eu só prestei atenção depois. Eu vou ficar matando a pá agora, cara. Gostei disso aqui. Vamo lá, vamo lá. Depois eu vou fazer super soldado. Tô perdido. Achei, achei inimigo. Volta, volta. O inimigo tá aqui. No seu tempão. Dá aí outra arma. Aí, rapaz. Não, quer dar outra arma aqui. Não, quer dar outra arma. Vai, vai. É isso aqui, é isso aqui. Vambora. E aí, carinha, beleza? Aí não, aí não, aí não, aí não, aí não, aí não. Olha pra costa. Ah, nas costas tinha, mano. Ah, que mundo. Mesmo olhando pras costas. Eu morri pelas costas. Achei, 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 achei. Ah, ele não quis vir na faca. Não quis vir na faca, não. Não, ele não quis vir na faca. Não quis vir na faca. Aí, dá, dá, cai. Vamo, 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 vamo de novo, catar outra na faca. Vou cegar todo mundo e a gente ruxa. Vai embora. Ah, também não quero vir na faca, não. Vamo embora. Ah, tinha outro de camper no canto, de novo. Ai, caralho, tá muito zoeiro isso aqui. Vamo embora, vamo embora. Vou cagar só na faca agora. Vamo pegar sua faca. Tá, tô tentando titelar. Vai, 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 vai. Tem um aí, ó. Não, o chat não tá off. Eu tô vendo tudo que você está falando no chat, porque eu quero ver. Vamo embora. Cata na faca, cala a feira. Vai, sobe lá, sobe lá. Costa, costa, tem, costa, tem. Calma aí. Que merda, velho, na moral. O cara vai fazer o highlight lá, velho. Ele tá vindo pelo outro lado, hein. Costa. Que merda, velho, na moral. Vamos lá. keine finance Finance país. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Garada, velho, na moral. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau Tchau, tchau